Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu vim fazer mais um review de brinquedos com vocês. O review de hoje é essa boneca Baby Alive Sunset Styling. Uma boneca muito legal, que faz espuminha. Minha filha amou. E eu vou mostrar tudinho pra vocês como é que funciona. Então essa daqui é a caixa dela. Aqui tá a boneca. Eu comprei essa daqui que é de cabelo castanho. Tem também a opção da bonequinha loira e da bonequinha negra. E ela vem vários acessórios. A minha filha já tá aqui brincando. Ela vem aqui o sofazinho, né? Com o negocinho de botar ali o sabão, que eu já vou mostrar. E aqui é o suporte pra encaixar aqui, ó, pra ficar certinho. Vem aqui o potinho, depois eu mostro esse potinho. Vem aqui, ó, todos os acessórios pra cabelo, tá? Isso aqui é uma pranchinha. Aí vem aqui o pente. Vem aqui o secador de cabelo. Ó, vem aqui um espelhinho, que é um espelho de verdade. Presta aqui, filha. Vem aqui. Isso aqui é uma presilha, tá? Então você consegue virar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ó, você vira e prende no cabelinho da boneca. E vem também o que é aqui o líquidozinho mágico. Que aí você vai fazer aqui. Eu tá vendo nesse potinho que tem duas medidas. Você vai preencher até essa primeira marquinha aqui, com esse líquido que vem aqui dentro. E depois você preenche até essa segunda marquinha aqui com água, pra você colocar aqui na cadeirinha. Minha filha tá puxando tudo. Tá aqui sem o suporte e tal, ó. Vou abrir aqui. Você vai despejar aqui dentro. E eu já vou mostrar, eu vou montar ela. Ó, esse líquido tá jogando tudo ali. Eu vou montar pra vocês, pra você ver. Mas enfim. Aí, isso daqui tá dizendo que quando acabar esse líquido que vem aqui dentro, você pode substituir usando shampoo infantil. Um shampoo neutro, assim, de criança mesmo, tá? E água. Então, agora eu vou montar assim. Eu vou montar, então, olha. Esse suporte aqui, você encaixa aqui. Deixa eu botar certinho. Vou montar e vou mostrar pra vocês, tá? Você encaixa aqui, pra poder ficar a bonequinha. E aqui, a bonequinha, olha, ela é toda linda. Esse daqui, a roupinha dela sai, o sapatinho também sai. E aqui atrás, ela tem, olha, nas costas dela, um furinho que você vai encaixar aqui no assento, tá? Então, ó, você vai sentar ela. Eu não vou conseguir fazer com uma mão, mas eu vou mostrar ali. Eu vou encaixar ela sentadinha, de modo que esse furinho aqui encaixe ali onde ela pegou. Vou mostrar, vou montar tudinho pra vocês e já volto. E vou colocar o sabão ali, com a água, ali dentro daquele suportezinho. Bom, pessoal, já tá aqui, ó. A boneca tá sentadinha na cadeirinha. E eu encaixei ali, onde tem aquele buraquinho no corpo dela, aqui naquela parte da cadeira. E já coloquei a misturinha ali daquele líquido que veio com água aqui dentro. E agora é só apertar... Ai, meu dedo na frente. É só apertar aqui pra ver o que vai acontecer. Então, ó, é molinho. Vou apertar aqui. E vamos esperar. Olha, vai saindo da cabeça dela a espuma. A gente acha que vai sair por aqui, né? Que é o negocinho de sabão, mas não. Ele vai saindo, ó, conforme você vai apertando. Ele vai saindo aqui em cima, a espuma. E a ideia aqui é lavar... A minha filha tá brincando ali. Lavar os cabelinhos da boneca. Olha, ela tem um cabelo super lindo, tá? Aí você vai... É pra criança brincar mesmo, ó. Você vai apertando aqui, ó, e vai saindo espuma do laço. Tá vendo? Olha, vai saindo bastante espuma, ó. E a ideia é realmente a criança brincar. Depois que a criança terminou de brincar, você lava o cabelo da boneca com água. Só a água, tá dizendo nas instruções, pra não colocar na piscina nem na água do mar. Porque o cloro da piscina ou o sal do mar não é legal, né? E, enfim... Lava só com água mesmo. E deixa ela... Botar ela pra secar deitada. Porque ela tem os furinhos. Eu não mostrei? Não sei se eu vou conseguir tirar ela daqui. Aqui, gente, olha. Tá vendo que nas mãozinhas dela tem furinho. Tem também o furinho aqui, ó, na cabeça. E aqui também, nos pezinhos dela, também tem furinho, tá? E aqui também, na bundinha dela. Isso é pra sair a água quando você lavar. Depois que você terminou de brincar com a sua Baby Alive, você lava ela com água normal, né? E aí você bota ela pra secar assim, tá? Porque aí a água que ficou dentro dela vai saindo por aqueles furinhos ali. Eu achei isso bem legal, porque minha filha tem umas bonecas normais, que às vezes ela molha, ela quer dar banho. E depois você não consegue tirar direito a água. Tem que arrancar a cabeça da boneca pra tentar tirar a água de dentro. Então, eu achei bem legal essa ideia de ter esses furinhos aqui pra poder escorrer a água que fica dentro dela, né? Então, ela vem com o cabelinho preso, com duas coisinhas presas. Eu que soltei, tá? Mas então, essa daqui é a Baby Alive Sutsay Style. Aqui, ó, como eu falei, ó, quando você aperta aqui... Deixa eu ver se ainda tem sabão. Ó, vai saindo ali, tá vendo? Aí, quando a boneca tá lá, entra por aqui e sai por aqui, no lacinho dela. Então, é assim que funciona e tem todos os acessórios aqui, né? Pra brincar, o pentinho, a pranchinha, o espelhinho. Então, é bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima! Tchau, tchau!